Fala nação rubro-nega, amigo torcedor, sejam todos bem-vindos ao canal. Vim falar sobre o senhor Jatson, meio campista do Vitória, que chegou com o status de ser uma grande contratação, mas acabou decepcionando a diretoria do Vitória e os torcedores. O jogador não jogou bem essa temporada, não tá marcando ninguém, não tá acompanhando ali no meio de campo, tá lento, tá sem dinâmica, tá difícil. O Jatson deve deixar o Vitória nos próximos dias, vou trazer detalhes sobre isso. O jogador que tem já passagem pelo São Paulo, pelo Corinthians, jogou na Europa, seleção brasileira, foi uma grande decepção, esperava bem mais do Jatson. Então, antes de continuar o vídeo, deixa seu like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, ativa as notificações e não esquece de deixar seu comentário. Lembrando que aqui no canal eu falo tudo o que é relacionado ao Vitória, mercado da bola, contratações, escalação, pré-jogo, pós-jogo, tudo o que é relacionado ao Vitória. Eu falo aqui no canal e tem vídeo todos os dias, por isso que é bom você se inscrever e ativar as notificações. Então, se você quiser também, torne-se membro do canal para ter vantagens exclusivas do canal. Você ajuda o canal bastante a partir de 1,99. Então, dito isso, bora para o vídeo. Então, em post publicado nas redes sociais, o Meia Jato só retornou a Salvador para tratar de problemas particulares e deixou dúvidas na cabeça do torcedor do Vitória. Então, a equipe de reportagem do Arena Rubro Negra apurou que a diretoria do Vitória vai se reunir com camisa 10 em busca de uma rescisão amigável. Então, o desempenho de Jats não tem agradado tanto a diretoria quanto a torcida do Vitória. O veterano acumula 12 jogos em 2022, com dois gols marcados de pênalti e uma assistência anotada. Contratado em dezembro de 2021 com o status de maior reforço do clube para a temporada de 2022, o meu campista tem o maior salário do elenco do Vitória. Ele tem o maior salário e ganha até mais do que o Trelles. Então, Jats, o Rodrigues da Silva tem 38 anos de idade e assinou o vínculo com o Vitória até o mês de outubro, até o final da Série C do Campeonato Brasileiro. Então, o Jats, o que foi uma das principais contratações do Vitória, deve deixar o clube essa semana ou a outra e deve rescindir o contrato. Um jogador que veio com grande expectativa, esperava muito mais dele, mas não está jogando nada, está jogando muito pouco, não está chutando no gol, não está fazendo assistências, não está trocando passes, está difícil. O Jats deve rescindir com o Vitória e deve jogar em outro clube ou aposentar. Vamos ver qual vai ser o futuro do Jats. Então é isso, deixa seu like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, ativa as notificações também para receber os vídeos todos os dias. Então, o Vitória tem que buscar um novo meio campista, tem que buscar um novo camisa 10 porque o Jats vai sair e precisa de um camisa 10 urgentemente. Eu disse no começo da temporada que o Vitória precisava contratar dois meio campistas bons, tinha que contratar o Jats e outro jogador para sua reserva. Agora o Jats vai sair, vai ficar só com o Eduardo porque o Gabriel Santiago não faz nada também, está devendo bastante, então tem que contratar um camisa 10 urgentemente. Renato Cajá é um bom nome, vamos ver o que acontece. Então é isso, forte abraço e vamos, Leão!